E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Cê é uma piada, o atacante vai bater na massa, a defesa tá armada. A defesa tá armada, mas ela tá furada, por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima, da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima, só que cê tá ligado que eu aumento o clima. Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho, que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá em baixo, né? Eu não é underground, por isso que agora eu falo nesse round. Realmente eu tô em baixo, porque eu sou MC, no dia que eu tiver em baixo, você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané, então cê vai descer lá em baixo pra puxar meu pé. Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara, e quando cê puxar cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na minha cara, isso pode ser, esse cara aqui é sem o de fazer. Quer pica na minha cara, pode ser, porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer. Ali, ali, aham. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que cê veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima. Só rima rara que eu mando na tua cara, porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falou linda pesada, e infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento. Quando eu prossigo, sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fichado e improviso. E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha. Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla, e esse papo agora você vem mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não peino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carabusa serviu, o bulte vai servir também. 3, 2, 1 ow oh 3, 2, 1 3, 2, 1 Rima queue Ele falou que manda um rima pra minha dupla e que eu consente também olha mano que bagulo doido mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar e a dor o que ele sentiu vou fazer doce de no opro é por isso que da minha frente mano Eu tenho uma neta de pute de chandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da chandália do meu pé Eu orou, mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa Ei, 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 a camisa dele é limpa e a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira, olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a mão na vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega o seteiro do sol Pode vir você em toda a sua gang Que você tá batendo de frente É o correio do sangue Mano, hoje, que vai jogar sangue Vou acabar com o tringue só de cacar seu roubado A roda a boca Eu rimo na rima, então não pode mandar rima Esse é o rima, eu tenho disciplina aí, meu mano, esse é a clima Eu deixo o seu dizer, cê vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é a roupidante, cê não vai lá derrubir Eu mano, na moral, é você se fuder Eu sonho, tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrumado Vai tomar no cu, não é só você que é fazer lado Vai tomar no cu, vai pro fundo do poço Ainda o sangue tá rindo e você tem o puto no bolso Olha, coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também, meu alinhado Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pagou, quer não, cê tá fudido Não valoriza o que paga de ver na cadeia É o removendo pro dinheiro Tá de brincadeira, cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira Eu não sou, rapaz É o removendo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Cê enche geladeira, eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrer com fome Garanto que eu morro só Cê não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque cê sabe também que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quantas batalhas que tem? Eu trabalho no brulho Eu não gosto de bater no fome Eu não gosto de bater no fome Eu não gosto de bater no fome Fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara de quem vai ser amassado Juro que é porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papai é outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas vamos lá em Niterói, eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe truta que eu tô adentro Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny cara pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit pegue Se eu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montando em DSP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é meu mano Pegar é pra dentro que ela vir me esquivando Essa você nunca escutou, sem maldade Speedfall, Speedfall, uma grande novidade Você não anima, viu como que cê tá perdendo pra própria rima Que própria rima não manda, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o cheiro ainda não falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazendo improvisação Pode bater um cut que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show Não transa, não fuma, não foda É fácil fazer de pide fogo Se não é o garilho Eu bati pra pisar ação Para de meter essa Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no campo ou no gatilho Eu trans não ganho batalha Ainda tenho dois filhos Agora qual que é? Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que querem E sem maldade, não tô buscando um pé A sua alma sem verdade Eu levo, sabe qual que é? Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo de baixo da terra Na Jack de Palmo e nem 14 Cê acha que é tudo isso? A exército opos Ei, sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra, relaxa Que já já você para lá Ei, eu faço improvisado Sou Cante MC Contra Padeia MC contra jurado Aê, família que não faz É batalha de rima Por isso que eu chego com o meu nível acima Manoel que ligou Mostra Rhymes Cinco papas É, eu só te mando Putt like Ei, essa é minha glória Então cê fica curtido Eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Mudar várias vidas Cê só era o favorito da sua torcida Para o que não Eu já faço juiz Antes da aldeia Eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz Eu dominava a Ruth e deu Aê, não leva a mão O papu é de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a mal, tio Troca a tira e uma pá de nada Ah, cala a boca Isso não é fácil Olha quem tá tirando A história do Santa O MC novato Ah, para com isso Faz o meu papel Olha a grande história dele Better hell, better hell É better hell, anda well E eu fiz isso sozinho É bem melhor do que ficar no seu canto de acerto Dedinho Vai se fuzir Cê vai parar que vai estourar Não é só você Better hell, better hell Esse é o fim Tá aí as manias De ser me perdão pra mim É, eu faço hipnotizações Dedinho que vai plantar o chão Lá no seu caixão Cheio de mania Sua maneira é duvidosa Se eu perder pra você Essa é uma história nova Até então é um a zero E fica quieto Cê tá achando que é bom Cê não tem nem o dia reto Ei, meu verso aqui de judia É uma história nova É sempre bom recomeçar O que eu já fiz um dia Aí, pode ver que o canto sincera Porque eu sou, mano Representante nessa nova era É um tubarão, mas nesse mal Você não navega Mano, cê é feio ou não flaga Essas ideias agora A gente pega e não flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Não é em casa Jogo tem que ser com raça Bota a sua cara Que é na refém É nóis sabe Mas nóis arrebaixa Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negão se move pra cima Eu te derrubo na chuva de flow Nesse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Cheio dando 100% Então você vai ver Mano, o namorado não vai se fuder Vai me deixar no chão É o deitado doce É muito mais que você É o deitado doce 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 Você sabe, meu mano Que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto Que ele é o Tchulala Mas diga, tranquilo, meu mano Nóis não vai parar Se isso, né? Quero dar tapa na cara da cintura Tá pela sua cara Eu vou alvo o piolo na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro que o doce Deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos Você só forjou Cê pega a mojiga Tem trinta, cê se Mano, é estupida Aí, mano É o deitado doce É o deitado doce É o deitado doce É o deitado doce Agora acelerando Sabe que a certeza É o deitado doce Eu sou o trem Então deita no chão Para ver se você acertou Ponte de banho também Mãe! 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 Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.